Agora nós vamos conversar com o Tenente-Coronel Evaldo Ossman, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, até porque nós estamos preparando também uma cobertura para domingo em relação às eleições 2018. Estaremos a partir das 9 horas da manhã dentro do programa Rancho de Taura, realizando flashes de Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, e toda a região e todo o Brasil também com informações do estúdio e da rua. Agora, quando a gente fala em rua, a gente fala em segurança também. Por isso chamamos o comandante aqui para a gente se miuçar alguns assuntos que estão sendo reivindicados pela comunidade, o que pode, o que não pode. Inclusive, um amigo meu perguntou ontem assim, eu posso ir com a camiseta do candidato tal? Eu digo, não. Ele diz, ah, mas eu vou. Eu digo, cara, não vai. Eu vou. Eu digo, então tá, então tu me avisa onde é que tu vai, porque eu vou lá e eu estou precisando de notícia. Vai dar problema. Vai dar? Comandante, bom dia. Vai dar problema. Vai, né? Vai dar. Bom dia, Dilson. Bom dia, Caleb e todos os ouvintes da Rádio Menina. Prazer enorme estar aqui. A Dilson, a Polícia Militar montou um forte esquema de segurança no estado de Santa Catarina, Balneário Camboriú e região, a área de cobertura do 12º Batalhão não poderia ser diferente. Nós não mexemos e não vamos mexer no nosso policiamento ordinário. Aquilo que aos domingos a Polícia Militar oferta pra sociedade, ela vai continuar ofertando. Nós não vamos mexer. Tanto que o oficial de dia de domingo, ele não tá envolvido em operações e eleições, o sargento externo, as viaturas de área. Quem são os policiais militares que vão estar atuando especificamente na cobertura das eleições? Policiais militares de folga, policiais militares de férias, policiais militares do setor administrativo. Então, cada local de votação na área do 12º Batalhão, eles terão pelo menos, aqui em Balneário Camboriú, pelo menos dois policiais militares. Dois. Os colégios eleitorais maiores, aqueles locais de votação com o maior número de eleitores, vou citar dois exemplos, colégio João Goulart e Univale, nós teremos quatro policiais militares. Então, guarnições do PPT, todo o PPT vai estar de serviço, ROCAM, CANIL, nós ainda temos uma possibilidade de utilização de especializadas de Florianópolis, caso haja necessidade para pronto emprego, e deslocar de São José até Balneário é rápido, né? A gente tá falando de 35, 40 minutos de deslocamento, então tenho o Batalhão de Choque, a Cavalaria e o CANIL à minha disposição, se por acaso acontecer algum fato grave que precise de uma intervenção. O helicóptero também está para pronto emprego, e a gente tá falando de 12 minutos de deslocamento até Balneário Camboriú. Mas nós vamos ter, nesse dia, uma grande cobertura, terei uma guarnição específica com o capitão dentro do fórum, servindo de ligação entre o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral, o Juizado Eleitoral, com a Polícia Militar. E também, eu também vou estar na coordenação geral da parte que afeta a Polícia Militar nos dez municípios. Em Balneário Camboriú, o comandante da operação é o Major Sebastião. Em Camboriú, o capitão Guilardi, e em Itapema, o Rodrigues, e na área lá de Tijucas, o Major Éder. Então, nós vamos ter, na rua, o nosso efetivo máximo nesse dia. Preparando, durante o horário de votação, das 8 às 17 horas, estamos com uma equipe, eu tenho uma equipe pronta para apuração, e uma, se for necessário, para comemoração. Aí, havendo aqueles candidatos aqui da região, que foram eleitos para o Legislativo, que o resultado já sai, vai sair aí por volta de 19 horas, vai haver comemoração, obviamente, carreata, buzinaço, e nós vamos estar já com a equipe pronta para isso, sem mexer no nosso policiamento ostensivo ordinário, que a gente emprega todos os domingos. Além de Balneário Camboriú, outras cidades aqui da nossa região, que tem abrangência também, a responsabilidade do 12º, como que será? Bom, Camboriú. Camboriú é uma situação um pouquinho diferente, porque nós temos locais de votação em Camboriú, que são muito distantes, e nós acertamos com a Justiça Eleitoral, que nesses locais distantes, com poucos eleitores, nós vamos fazer somente rondas. A gente vai estar fazendo, para cada dois locais, uma viatura, para otimizar o efetivo. Agora, naqueles locais de votação, na área central, Monte Alegre, que tem bastante fluxo de eleitores, aí ali não, ali é policiamento fixo. Para esses locais. Camboriú, Itapema é a mesma coisa. O que é Itapema, que está na área central, também terá policiamento fixo, e aquilo que for um pouco mais distante, daí a gente vai estar trabalhando com ronda. Como é que se trata a questão do preso salvo em flagrante? As pessoas, nesta época, não podem ser presas. Por mandado judicial. Então, tem um mandado de pensão alimentícia, contra fulano de tal. Não pode cumprir cinco dias antes, nem dois dias depois. O que é mandado de prisão? Agora, o cara foi lá e roubou uma farmácia. Ele vai ser preso. Ele está no local de votação, fazendo boca de urna. Ele vai ser preso. Em flagrante, tudo pode. Só não pode o cumprimento dos mandados judiciais. Os mandados judiciais, eles estão suspensos cinco dias antes e dois dias depois. O que justifica, o que explica essa legislação nossa, coronel? É para que não... Eu não concordo, tá? Mas é porque está na lei. É para que todo brasileiro possa exercer o seu direito ao voto. Para não prejudicar a eleição, para que não haja nenhum tipo de interferência. Para nós é extremamente complicado. Você vai lá e pega um... Aborda um homicida aqui na rua, que tem mandado de prisão, você não pode prender. Não pode cumprir aquele mandado de prisão. Qual que é a oportunidade que você vai ter para pegar esse homicida de novo, né? Uma vez que ele foi abrondado. Eu não concordo, mas obviamente que está na lei. E a lei precisa ser revista. Urgentemente, né? Urgentemente, urgentemente. Outra questão, comandante. Na política, no dia de eleição, existem algumas artimanhas que são utilizadas por cabos eleitorais, enfim, para tirar vantagem. O brasileiro gosta de tirar vantagem. Aquela questão de esparramar aquele mundaréu de santinho de madrugada. É uma das coisas. Isso pode dar flagrante de prisão? A gente vai recolher o santinho, vamos fotografar, vamos lavrar um boletim de ocorrência e com a amostra do que foi derramado, encaminhar para a justiça eleitoral. Aí tem as penalidades previstas, que vai desde multa até... E se pegar na hora? Se pegar na hora, daí a gente vai efetuar a prisão e condução. Os crimes eleitorais, eles vão ser conduzidos lá para a delegacia da mulher. Diferente da eleição passada que estava no fórum, esse está lá na delegacia da mulher. O que é crime eleitoral da delegacia da mulher e o que é crime comum vai para a CPP da Rua Inglaterra. Então nós vamos lá. Quais são as infrações eleitorais mais comuns que a gente flagra? O derramamento de santinho, a compra de votos na madrugada anterior, cesta básica, aquelas coisas todas que se entrega. e no dia da eleição, boca de urna, né? No dia da eleição, boca de urna. Na eleição passada a gente fez, se não me engano, foram cinco prisões por boca de urna e todos encaminhados para o fórum. Daí já faz a transação penal lá na hora. O próprio juiz que está lá de plantão, ele já... Quais são os danos ao que faz boca de urna? Ele vai dar uma transação penal, ele vai pagar cesta básica. Vai pagar cesta básica. Geralmente é isso que acontece. Aquele cidadão que... Outra artimanha também, né? Tem muitos que estão em dúvida, né? Ele chega e levanta, vai para o seu local de votação, ele não sabe nem em quem votar. Aí o cara pega o veículo dele e bota estacionadinho perto da entrada do colégio tal, né? Plotado com o candidato tal, tal, deixa ali desde o dia anterior ou na madrugada e fica o dia inteiro aquele carro ali. E está num local próprio para estacionar. Nos locais de votação, Adilson, a gente tem uma reunião... Hoje à tarde eu vou convidar o Melo, que é o supervisor dos agentes de trânsito, para a gente alinhar essa situação. Se por acaso o presidente da sessão de votação ele se sente incomodado com aquela situação, porque a sessão é dele. A polícia militar, inclusive, ela só vai entrar caso esteja acontecendo um crime comum e nos outros casos por solicitação do presidente da sessão. Ah, o cidadão, o eleitor, foi lá e resolveu furtar uma carteira. Isso é crime comum, não está ligado à eleição, a polícia militar vai entrar e vai fazer a prisão do agente conduzir. Ah, mas está acontecendo uma situação, tumulto por conta de eleitoral. Aí o presidente da sessão, ele aciona a polícia militar. Nesse caso do veículo estacionado, em ele acionando nós vamos guinchar. Eu também não concordo, mas nós vamos tentar evitar isso e hoje à tarde eu vou alinhar com os agentes de trânsito para que a gente isole os locais de votação, à frente do local de votação, impedindo que isso aconteça. Porque há uma disputa na madrugada para colocar o veículo com a parte traseira, com o vidro traseiro na frente para tentar influenciar o voto do indeciso em cima da hora. Eu acho que não influencia nada, mais de qualquer sorte, acaba trazendo tumulto, porque todo mundo na madrugada quer estacionar seu veículo ali. Que tipo de manifestação o eleitor pode fazer em relação à sua preferência, talvez ao seu candidato, ao partido que ele é correligionário ou que talvez ele tenha mais inclinação? O que pode? Ele tem que ir para o local de votação de forma silenciosa, não pode estar fazendo nenhum tipo de exaltação, não pode usar nenhuma vestimenta do seu candidato ou de alguma sigla de agremiação partidária, ele pode usar aquele bóton, o adesivo colado no... Pode usar? O adesivo pode, só não pode na camiseta. O adesivo está fora. Aí coloca um adesivo inteiro assim no peito, aquela coisa... Porque a legislação fala... Dá para entender, cara. A legislação fala em camiseta, né? Aí coloca lá aquele grandão assim, enorme assim. O adesivo pode. A bandeira pode, mas não pode ter mastro. Pode abraçado na bandeira. Pode. Enrolado na bandeira. Enrolado pode. Chama mais atenção que a camiseta. Chama mais atenção que a camiseta. Mas fala especificamente da camiseta, camiseta e boné, né? Cada coisa, né? Cada coisa. Mas a legislação... A gente estava comentando que o senhor chegou, não sou eu que estou inventando, não, viu? A Morgana que passou aqui no celular essa pergunta aí. Camisa do Grêmio. Vamos botar a camisa do time de futebol. O cara pode ir votar? Pode, sem problema nenhum. Não tem nada, né? Pode botar até do Havaí, não tem problema. E do Figueira, pode? Não, do Figueira não pode. Figueira não vamos abordar. Brincadeira, brincadeira. É do Leão, né? Está aí. Bom, então, crime eleitoral é na Delegacia da Mulher, os crimes comuns na Delegacia da Inglaterra, na Central de Plantão Policial. No fórum vai ser... Como é que vai ser no fórum? No fórum vai ser uma grande base onde a justiça eleitoral vai estar concentrada junto com o Ministério Público lá. Muitos juízes estão vindo para cooperar, né? A exemplo do que aconteceu na eleição municipal. É onde há um engajamento de todos os órgãos, né? Todos os setores da sociedade e o Poder Judiciário, ele está muito irmanado também nessa situação. Os dois juízes eleitorais, né? Da 56 é o doutor Gilmar Conte. Ele é que vai pegar a zona 56 e a 103 é o doutor Eduardo. Os promotores eleitorais, né? O da... da 103... da 56 é o doutor Wagner, né? Que tem uma afinidade já bastante grande aqui com a Polícia Militar e a gente vai estar trabalhando todas essas questões juntos. Nós temos um oficial de ligação, inclusive à disposição do Ministério Público Eleitoral, caso precise fazer uma ronda, caso precise deslocar em algum local de votação. Na parte do juiz eleitoral, acertei com ele a ronda que ele vai fazer e ele quer observar em loco vai ser feita comigo. Vamos juntos. Bebida alcoólica. Eu me lembro que quando eu morava no Rio Grande, lei seca, das 8 às 5 da tarde, ninguém podia ser pego bebendo. Nós estamos em Santa Catarina e estamos no litoral. É permitido, não é? Não foi lavrado nenhuma portaria por parte do secretário de Estado da Segurança Pública proibindo o consumo de bebida alcoólica. Então, isso acaba trazendo mais transtorno para a gente do que benefício, Adilson. Nas eleições que eu trabalhei e que houveram lei seca, aí começa um denuncismo, né? Ah, o bar tal está fornecendo bebida para o eleitor do partido tal. Então, ficava lá com meia porta aberta. Poxa, era uma confusão. A gente ia lá. Isso acaba não influenciando em nada e não traz nenhum tipo de dano à segurança para nós. Se o eleitor... Não só no eleitoral, o eleitor, ele vai no colégio eleitoral dele, exerce a sua cidadania, faz o seu voto, depois ele vem para a Atlântica, almoçar e vai tomar uma cerveja. Isso não tem nenhum tipo de influência, porque isso já acontece, está dentro da rotina. Não pode haver o excesso de consumo de bebida alcoólica e o eleitor deslocar até um colégio eleitoral para fazer a sua votação. Isso vai dar problema. Causar tumulto, incomodar as pessoas. Mas isso é tão pouco que não vale a pena você generalizar com uma portaria influenciando e mudando a rotina da cidade. Então, para nós, mais uma vez, o secretário acertou de não ter decretado a lei seca. Comandante, o senhor está há muito tempo trabalhando na Polícia Militar, são quantos anos de... Trinta e um anos. Trinta e um anos. Começou com quantos? Quinze, doze? Mas aqui a questão é a seguinte, já cobriu quantas eleições na sua vida? Desde 1990. Desde 1990, cobrindo eleições. Que é a primeira eleição geral, né? Exatamente. Durante todo esse tempo, quantas vezes teve participação nestas pesquisas divulgadas para a intenção de voto? Que é o que nós estamos divulgando, inclusive, hoje, uma nova pesquisa do Datafolha, né, Dilson? Eu, por incrível que pareça, tenho 50 anos de idade, 31 na Polícia Militar, eu nunca havia sido entrevistado, né? Nós estávamos numa resenha antes aqui, eu acho que é por isso do motivo da tua pergunta, eu nunca tinha sido entrevistado por nenhum instituto de pesquisa. E no dia 18 de setembro, às 14 horas, eu recebi uma ligação do Ibope Digital, fiquei extremamente feliz porque iria participar pela primeira vez de uma pesquisa eleitoral. E aí? Me foi feita uma pergunta se eu topava participar da pesquisa para presidente. Eu disse que sim. E estava feliz por isso. Segunda pergunta, se eu havia votado nas duas últimas eleições para presidente. Também respondi que sim. terceira pergunta, a sua linha de telefone celular móvel, ela é pré-paga ou pós-paga? E eu falei que a minha linha era pós-paga. Quando eu dei a informação que a minha linha era pós-paga, imediatamente, a atendente disse que eu não me enquadrava no perfil daquela pesquisa eleitoral. Que eles estavam... A cota de pós-pago já havia sido preenchida e que eles estavam só interessados no pré-pago. Aí eu insisti para participar, ela disse que não daria. Acabei me identificando como policial militar e ela derrubou a ligação. Telefone 011-2835000. Qual foi o seu sentimento nessa hora? De frustração total e sentir, como cidadão, que muitas pesquisas não são sérias. Há exemplo dessa que tentou me entrevistar e por eu ter uma linha de telefone pós-paga eu não pude emitir minha opinião sobre candidatos. Eu sou cidadão, eu voto, eu tenho as minhas preferências e eu queria externar minhas preferências. Com 50 anos de idade, gostaria muito de ter pela primeira vez participado e fui impedido porque a minha linha de telefone era pós-paga e não pré-paga. Que frustração, né? Que frustração. gigante, Adilson, gigante. Para a gente encerrar, comandante, eu estava comentando aqui, sempre comento, geralmente na sexta-feira, eu digo assim, gente, falo até de brincadeira com os meus amigos, né? Cuidado, gente, com o final de semana, né? Não vão virar notícia minha na segunda-feira. Agora, qual é a orientação que o senhor dá para o domingo as pessoas não virarem notícia não na segunda, porque eles vão virar notícia no domingo mesmo, porque eu vou estar circulando eu, o Caleb, o Gerson, a Morgana, toda a nossa equipe de jornalismo do Sistema Menino de Comunicação estarão atentos a tudo. Então, vai virar notícia domingo. Quais são as orientações da PM? Adilson, a gente está muito atento à boca de urna, transporte ilegal de eleitor não pode ser feito e principalmente para compra de voto na madrugada anterior. Então, são os crimes eleitorais que é mais comum nesse período eleitoral. Outra situação, se for deslocar para o seu local de votação, dê preferência pelos deslocamentos a pé. Ah, não consigo deslocar a pé. Use um dos modais de transporte público, os estacionamentos são congestionados. Eu vou dar o exemplo da Univale, é difícil de estacionar ali. É difícil, então, você vai ter que usar um estacionamento pago. Não deixar material de valor dentro do teu veículo, amostra, para que não chame a atenção do marginal. Por exemplo, o cara está indo lá votar e teve o carro dele arrombado. não utilizar bandeiras com mastros, porque não vai poder entrar no local de votação, não usar vestimenta de partido político ou com nome de candidato, boné e camiseta, que também não será permitido. Procurar usar carteira, documento, dinheiro e celular no bolso da frente da calça. Vai ter uma grande movimentação de pessoas e está usando esse material de valor no bolso da frente. às vezes a gente fica um pouco exposto e o marginal ele está na espreita da facilidade e do desavisado. Só uma dúvida aqui, Adilson, a questão da configuração do que é transporte legal. Vamos supor que eu vou votar e daí minha mãe me liga com a minha irmã e diz, passa aqui em casa para me buscar e depois nós vamos passar lá na casa da fulana que é a minha amiga e precisa de uma carona também. Aí eu chego lá com cinco mulheres dentro do carro, tudo apertadinho para votar. E paro bem em frente lá com o meu carro para ir votar. O que é certo e o que é errado nessa questão? A habitualidade. Você pegar, começar a buscar... Ali, o que você está falando é de um transporte solidário. Isso. Mas eu vou lá e disponibilizo o meu carro e eu vou lá pegar o eleitor que está lá no Monte Alegre para votar na área central. Eu vou lá no bairro dos municípios e pego o eleitor para ir votar e o eleitor liga para a central, para o comitê do partido e ele pede um veículo do partido para ir lá buscar. Isso é transporte legal do eleitor. Aí está a configuração. Aí está a configuração. Tem que ter a habitualidade. Nesse caso teu é um transporte solidário. Você está indo votar, já vai aproveitar, não há problema nenhum. Agora, a habitualidade, você vai lá e faz esse transporte três, quatro, cinco vezes, está caracterizado o transporte ilegal do eleitor. Aí você não tem tantos parentes para ficar carregando o dia todo, né? Exatamente. Depende da família, né? Olha só, daqui a pouco a gente vai falar sobre outros assuntos que não faz parte aqui da questão segurança, por exemplo, vídeo, rede social, falando dos candidatos. Daqui a pouco a gente vai comentar, vamos tirar dúvidas com o chefe de cartório da zona eleitoral de Balneário Camboriú, Carlos Eduardo Reiser, sobre o que pode e o que não pode também. Nós estamos com o comandante, Tenente Coronel Evaldo Hoffman, justamente para falar mais sobre a questão envolvendo a polícia, a polícia militar. Muito obrigado, Tenente Coronel Evaldo Hoffman. Adilson, só reforçando, né? Ainda pode fazer carreata no domingo, no sábado, desculpa, até 22 horas. E nós temos grandes carreatas ainda sendo organizadas para o sábado, onde a polícia militar vai estar fazendo essa cobertura. E graças a Deus, aqueles que estão fazendo as carreatas têm ouvido a polícia militar e a gente tem ajustado o itinerário para que não haja um travamento, um trancamento da cidade de forma desnecessária e às vezes até antipática. Muito obrigado, né? Pela oportunidade de estar aqui. Contem comigo. Domingo eu vou estar desde cedo e com certeza veremos nos encontrar em algum local desse de votação e eu estaria à disposição.